Nada te perturbe, nada te espante, tudo, tudo passa, só Deus não muda. Meus amados irmãos e irmãs, neste momento que estou entrando nos vossos lares para um pouquinho de conversa, que nem é uma conversa toda, mas é apenas o lançamento de uma pequena semente no coração de todas as famílias e de todas as pessoas que me escutam neste momento pelos diversos meios de comunicação. Eu sei que na diocese são muitas as estações de rádio e muitas as formas que estão à nossa disposição e a gente agradece para que chegue a nossa palavra. E esta palavra vai chegar sempre dentro do espírito dos evangelhos que nós estamos refletindo, as chamadas parábolas de Jesus. E tivemos uma semana onde a parábola que presidiu foi a do semeador. Muito bem. E a gente prossegue nesse mesmo tema. O domingo passado, ontem, nós ouvimos também a continuação destas parábolas de Jesus, especificamente aquelas do evangelho de Mateus. Mateus é especialista em trazer e colocar estas parábolas na forma de uma semente, de uma linguagem cifrada. Estamos neste dia 20, vamos um pouco pontualizar e também homenagear os nossos romeiros e romeiras, porque hoje, dia 20, é dia de rezar o teço, é dia de pensar um pouco na vida do Padre Cícero, o patriarca, o nosso patriarca do Nordeste. E aí eu gostaria de lembrar só uma palavra do Padre Cícero, dentre seus grandes conselhos, ele vai dar um conselho aonde ele se sente responsável, e você Cícero, tome conta deles. Então, agradecer a Deus pela presença do Padre Cícero, que segue este conselho do Senhor, toma conta do povo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. Amém.